Olá, bom dia meninas e meninos, como é que tá vocês? Brilhantes do meu Brasil varoninho. Madu, o que que tá fazendo? Madu está tirando esmalte da unha, né? Porque Madu é dessa, Madu gosta de tá com as unhas bem bonitas, né? Creme no rosto, né? Claro, pra tirar as pregas, né? Não pra tirar as pregas, pra hidratar, né? A gente tem que se cuidar, gente, tem que se cuidar. Independente de você ter 15, 20, 30, 50, 70, 80 anos, né? Andar de bengalinha, andar de bengalinha, né? Aí Madu vai arrumar as unhas dela, Madu vai fazer... Ah, gente, hoje eu vou lá nessa fronteira. Olha o preço da manga, 1,99 o quilo. A ameixa italiana, olha só, 1,99 o quilo. A banana, deixa eu ver, alface, gente, alface, 0,89 centavos. A laranja de suco, 2,49, a couve, 0,89. Gente, super oferta de ovos. A bandeja com 20, 6,99. O tomate, 2,99. Tá hiper, super barato. Ah, cenoura, minha gente, 1,79, né? Naquela fronteira que eu falei pra vocês uma vez, eu fui e levei vocês comigo, né? Hoje eu vou de tardezinha, na hora que eu só baixar, porque minha gente... Olha, tô só esperando, né? Gente, vou pintar minha unha. Não sei se eu pinte dessa cor. Não sei se eu pinte dessa cor. Rebu, acho lindo o Rebu. O Rebu, não dá nem... Tem esse aqui que eu comprei, né? Tem esse aqui que eu comprei, que é terra molhada. Lindo, né? Linda essa cor. Eu vou experimentar, depois eu vejo. Tem muita. Olha, gente, isso aqui, fora o outro lá, aquele outro estojo azulzinho. Acho muito bonito esse aqui. Mas esse aqui é, ó, Ana Riqui. Mas esse aqui eu já não tô afim de me mostrar muito, não. Tem esse outro rosa, que é mais claro. Ih, gente, esse aqui, ó. Esse aqui também é muito bonito. Pina Romance. É caro esse aqui. Caro, 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 caro. Muito caro. Ih, gente do céu. Gente, deixa eu falar lá de rainha, né? Quem é Madu se não falar de rainha Isabel, né? O pessoal adora que Madu fale de rainha Isabel. Rainha Isabel. Gente do céu, vocês não têm noção. Tem um cara lá. O cara é metido, ele é assim, ele é meio louquinho, né? Uma hora ele tá de bem contigo, outra hora ele tá de mal contigo. Uma hora ele me bota lá nos altos, outra hora ele tá me detonando. Mas o cara vive. O cara, ele é bipolar, gente. Ele é bipolar. Ele teve um canal aí, era Arnaldo, Ambrósia e Gustavo, né? Daí, quando o canal começou a crescer, o olho dele cresceu também, não sei o que que houve, porque ele botou o coitado do Gustavo do lado, né? Botou o coitado. Aí era, assim, era um horror, né? Hoje tá muito amigo do Gustavo, muito amigo, né? Aí, ficou com o seu Arnaldo. Pense bem. Aí começou a crescer o olho. Cresceu o olho, cresceu o olho, cresceu o olho. Aí, seu Arnaldo disse, ou tu te ajeita ou tu sai do canal, eu vou abrir um canal pra mim. Aí ele resolveu a sair. Lá, pelas tantas, ele resolveu a voltar pro canal de novo. Quando ele viu que o canal tava bombando, né? Aí ele quis voltar de novo. Tá. Aí saiu de novo, pra te ver como é pirada a cabeça. Agora, anteontem, né? Porque ele conversa comigo lá no grupo de WhatsApp. Anteontem, assim, tava o maior love comigo. O maior love. Ontem ele já tava nos canais aí, ó, metendo pau, né? Só que tem gente de Rainha Isabel que conhece ele lá, né? Sabe das tramóias. Ai, tá metendo pau. Eu, eu fora. Eu fora. Abri um canal pra falar de Madu. Ele disse no grupo que vai falar de mim, que é pra que eu faça vídeo contra ele e ele subir. Porque o mal é esse, né? Querer subir. A Madu falar. Não vou falar. Não vou falar de canal nenhum que fale de mim. Pode falar à vontade, né? Até peço, meus brilhantes, pra me dar muita, muita, é... Muito comentário, visita. Não, não, não dê, meus brilhantes. Deixe pra lá. Deixe pra lá. Olha aqui, ó. Eu deletei, deletei. Não quero saber. Tem uma pessoa que é muito experiente na plataforma que me disse, Madu, tu cresceu, tu cresceu com as tuas forças, com os teus argumentos. Deixe que lutem, né? Estão querendo biscoito? Não vou dar, gente. Não vou dar. Que biscoito tá caro? Em vez de dar biscoito pra outras pessoas, eu dou pros meus pets. Vocês viram que eu compro biscoitinho Maria, bolachinha Maria. Eles adoram. Eu não vou deixar de dar pros meus pets, né? Pois é. Quando merece, eu dou. Ah, dou. Dou até de carrada. Compre caminhão e mando, né? Mas, né? Gente, outra coisa. É... Essa criatura, essa criatura vive do opado, né? Vive do opado. Toma remédio assim pra tudo, né? Reitado. Eu tenho pena. Eu tenho pena porque merecia um psiquiatra, né? Mas sabe como é que é? Doido com doido, sim. Eu fora. Eu estou nas minhas faculdades mentais, assim, ó. Nos tenho. Por enquanto, né? Porque eu não sei o dia de amanhã. Ninguém sabe o dia de amanhã. Ninguém. E é isso. Eu estou aqui vendo o jornal, minha gente do céu. Minas Gerais está embaixo d'água. Minha gente do céu, o que é aquilo? Tem duas ou é três barragens que tem muito perigo de explodir, né? De estourar. Tem uma que é três vezes mais do que a barragem de Brumadinho. Que pode atingir até três bairros de Minas Gerais. Pois é, né? É muito triste. É triste demais o negócio desse. É muita chuva. Muita gente na Bahia também que está sofrendo com essas chuvas, né? Mas o que Deus manda, a gente não tem que protestar de jeito nenhum, né? Tem mais é que obedecer a Ele, baixar a cabeça. E a gente tem que baixar a cabeça e aceitar o que Ele manda, né? Porque Ele manda mais coisas boas do que ruins, né? Mas quem sabe, né? Vai melhorar. Vai melhorar porque Deus é grande. Ele tem piedade, sim, das pessoas que estão sofrendo. Não gostei dessa cor, minha gente. Não gostei dessa cor. Ih! Não gostei. Pois é. Fala lá de Rainha Isabel. Tem o seu Chico, né? Lá em Minas está chovendo demais. Aqui a lavoura de milho está virando pipoca. Pois é, viu? O que meu marido está dizendo? Que em Minas Gerais está chovendo demais e os milhos aqui das lavouras estão virando pipoca. Os milhos de soja, tudo. Gente, aqui no sul não está para peixe, está para tubarão. Porque, olha, eu vou te dizer que não está numa estiagem muito grande, muito grande, né? Graças a Deus que no meu Nordeste está chovendo muito, lá no Ceará, lá em Pernambuco. É pena que na Bahia está chovendo demais, porque podia dividir, né? Mas quem sabe é o Pai Eterno, né? Quem sabe é aquele Pai Maior e a gente não tem que discutir o que Ele faz. Não é isso? Então, eu vou falar lá do Seu Chico, né? O Seu Chico, meu amor, Seu Chico, meu anjo, né? Gente, olha, ele tem sim a cara da fome e a boca de mim ver, né? Ele dá umas choradinhas. Mas homem caprichoso. Gente, eu já vi muitos ali fazer chácara, fazer isso, fazer aquilo. O capricho, o capricho da chácara do Seu Chico, Seu Chico e Dona Quitéria, é muito caprichoso, minha gente. Ele fez um murinho baixo em toda a volta da chácara dele, fez uma cerca, pintou aqueles murinhos. Ele trabalha muito bem de pedreiro, trabalha assim, olha, é um dos bons, é um dos bons. Porque eu não vou tirar aqui o Romero das artes, né? O Romero é um pedreiro bom, o Romero trabalha bem, o Romero assim, ó, eu tiro o meu chapéu, né? Tem coisas que o Romerim faz que não, assim, ó, que é meio chato, que é meio nojento, né? Mas acontece que no trabalho o Romero é nota 10, né? Eu já uma vez, até brincando aqui num vídeo, falei que quando eu fosse construir uma casa aqui, boa, grande, eu ia pagar a passagem, o Romero das artes vinha aqui pra, né, pra ser o chefe da obra. Porque o rapaz trabalha bem, isso aí a gente tem que, né, o que é certo, é certo, né? Quando merece elogio, merece. E seu Chico, gente, seu Chico é muito caprichoso. Vocês já viram a horta, a horta do seu Chico? Vocês já viram a horta do seu Chico? Seu Chico e a dona Quitéria, tudo que planta dá. Eles já estão colhendo. É que nem a Havanha dos Salgados, né? A Havanha dos Salgados foi pra casa dela bem depois de um certo rapaz lá. O rapaz não tem nada naquela chácara, não tem nada. Tudo que planta não dá. Eu não sei se é a terra dele que é ruim ou se é a mão, né? Porque tem isso, tem isso. Muitas vezes a mão da pessoa é ruim. Nada cria. Nada cria, né? Olha a Havanha, quantas colhetas a Havanha já fez de feijão, de batata, de fava, né? Pimentão, tomate. O que a Havanha já... A Havanha uma vez fez uma viagem lá pra terra das tias dela, que mora bem distante. O que a Havanha levou, a única coisa que ela levou, que não era da plantação dela, foi uns mamão e aipim, né? Mandioca. O resto, tomate, cebola, cebolinha, coentro, feijão, batata. Olha, ela chegou já a vender batata. Caixas e mais caixas de batata, né? E tem gente lá que planta, planta, planta. Eu não sei se tem preguiça de cuidar, não sei se não sabe fazer uma horta legal, não sei. Não vai pra frente, não vai pra frente. E essa chácara do seu Chico, né? A chácara do seu Chico é um espetáculo. É um verdadeiro espetáculo. Tudo que ele faz, ele faz muito bem feito. É tudo muito bem organizado. A entrada da chácara dele, ele fez um piso, ele fez as laterais tudo bem direitinho. A minha gente do céu. Olha, eu tô pra ver uma pessoa caprichosa que nem aquele. Porque a chácara da Havanha tá bonita, né? A chácara, a plantação. Mas ela podia muito bem fazer também uma entrada, né? Acimentado. Ou botar uma calçada. Porque ali, quando chove, aquele barro vermelho, aquilo ali é uma lama, né? Vira numa lama, né? Aí suja a área, suja dentro de casa, tem que tirar sapato. E ali no seu Chico, não. O seu Chico, quem sair da estrada, né? Porque ele mora numa estrada, sei lá. Entrou na chácara dele, já entra naquela passarela que vai até a casa dele, né? A casinha do cachorro é uma coisa muito caprichosa, né? Outra pessoa que eu falo, eu falo lá do labirinto, né? Um adulto, tem alguma coisa contra. Não tenho nada contra. Eu só não gosto de coisa errada, né? Mas aí lá no labirinto, a dona do labirinto é muito caprichosa também. É caprichosa também. Não vamos tirar os méritos, né? Quem tem mérito, tem. Olha só a limpeza daquele pátio, a limpeza daquele labirinto. Tudo, antes dela terminar a construção dela, ela fez uma horta, ela fez... A mulher tá colhendo, ela tá colhendo, né? Quer dizer, a gente tem que rever os méritos também, não é só, né? Não é só o preço do restaurante, valores que cobram, não é só isso, não. A gente tem que dar mérito a quem tem. Então, assim, é um capricho muito grande. A casinha do cachorro é linda, é a coisa mais linda. Eu adoro pessoas que tratam bem animais. Ela adora aquele gato dela que eu tenho vontade... Gente, eu tô toda lanhada. Lanhada aqui quer dizer arranhada, né? A minha filha tem um gatinho e uma vizinha dela foi pra praia, né? E ela ficou com o gatinho aqui pra cuidar e a pessoa vem buscar hoje. Só que assim, nós todas nos apegamos. Tô assim até triste porque o gatinho vai embora hoje. Mas eu brincando com o gatinho, ele me arranhou toda, minha gente. Ele me arranhou toda. Porque ele avança na gente. Então, assim, eu adoro quem gosta de animal, adoro quem gosta de bicho. E a dona lá do labirinto, eu já vi que ela adora aquele... Adora cachorro, o cachorro dela é muito bem tratado. A gatinha é a coisa mais linda do mundo. Que eu tenho vontade de dar uns apertos naquela gatinha. E é isso aí, gente. Existe gente preguiçosa? Existe. Mas existe muita gente caprichosa. Muita. É... Falar em capricho, quero mandar aqui um abraço pro seu Arnaldo e Ambrósia. Gente do céu! Tava vendo o vídeo de vocês hoje, né? Dei meu joinha. Eles alugaram lá uma casa que tem pra aluguel, pra passar fim de semana e tal. Olha, gente do céu! Seu Arnaldo e dona Ambrósia foram lá tomar o banho de piscina, fizeram churrasco. Foi a família toda, só faltou Felipe e Cássia. Mas o gurizinho, o netinho, tava lá. Adorei! Menino do céu, olha! Quando eu vi aquela piscina. Ai, só pensei num timbungo. Hoje eu vou te bungar na minha, né? Eu vou te bungar. É que eu botei cloro ontem. A gente tem que dar um tempo pra poder entrar, né? Minha piscina de prástico, né? Mas é muito boa. É aquele ditado. Quem não tem cão, caça com gato. E o meu gato é minha piscina de prástico, né? Que muitos têm vontade de ter e não tem, porque muitas vezes não tem espaço. Não é caro, gente. Não é caro. É barato. Sujou, a gente lava, tá nova. Terminou o verão, a gente lava bem, lavado, deixa ela secar. Dobra, guarda pro próximo ano. E é isso aí, né? Tô ajeitando, sim, minhas unhas, porque eu pretendo sair de tarde, né? Pretendo dar uma saídinha de tarde. E Madu não pode sair assim, ó, como uma qualquer. Maduzinha tem que se ajeitar, tem que se periquitar, né? Se bem que eu não gosto muito de sair com esse calorão. Mas pra que existe Uber, né? Uber, gente, é 10 reais. 10 reais. Você vai daqui até onde eu vou, é 10 reais. Você volta, é 10 reais. A passagem, eu não pago passagem porque eu já sou idoso, né? Eu tenho a carteirinha do idoso. Mas a passagem tá 5 reais, né? Aí você entra naqueles ônibus, louco de calor. Não tem um ar-condicionado, porque é difícil você entrar num ônibus aqui que tem ar-condicionado. A passagem só sobe. A passagem só sobe. Mas é muito difícil você encontrar um ônibus que tem ar-condicionado. Quero comprar algumas sementes pra me fazer uma horta. Eu tenho um espaço bem pequenininho ali, minha gente. Mas eu vou plantar. E é isso aí, meus amores. Por agora, mais tarde, eu espero. Hoje vai sair a minha bola de cristal. Desde ontem, faz dias que eu, né? Mas é que assim, gente do céu, eu fico louca com o calor. Eu não suporto. Ah, outra coisa. Que eu ia me esquecendo de dizer pra vocês. Eu sei que vai servir de correria e gritaria pra muitas pessoas. Vou começar a fazer TikTok. Me vejam lá no TikTok. Vão lá e curtam meus TikTok. Né? Eu já disse pra vocês que o tio, o papai YouTube, ele tá pagando 0,50 centavos por mil visualização. O TikTok tá pagando 0,12 centavos. Mas não tem problema, né? De grão em grão, a galinha enche o papo. Ou seja, a veinha, né? Não sou galinha não, mas a veinha, né? Então, vai ser... É... Vai ser vídeos assim de comédia. Vai ser eu cantando, vai ser eu dançando. Palhaçada. Me chamam de palhaça, então eu vou mostrar realmente que sou palhaça. Através da palhaçada, você transmite a felicidade que tem dentro de você. Por isso que eu digo, eu sou feliz. Ah, eu sou feliz porque o amor... E é isso aí, minha gente, viu? Vou terminar de pintar minhas unhas. Já pintei dois. Vou pintar de vermelho. Né? Esse vermelho aqui é vegano. Vegano. Esmalte. Hipoá. Vixe, legênico. Vegano. Aí eu vou pintar com esse aqui e vou passar uma pincelada desse aqui por cima pra ficar mais escuro. Tá bom, minha gente? Fui. Muito obrigada. Bom dia. Até mais. Não esqueça, na hora que começar a sair os meus vídeos de TikTok, eu aviso pra todo mundo, viu? Vou compartilhar. E outra coisa. Tô aprendendo primeiro. Não vai ser hoje, amanhã, não. Tô aprendendo primeiro pra sair uma coisa assim, ó. Bem legal. Tá bom? Beijo. Fui. Até mais. Tchau.